Alexandre XRE 300 E aí, será que a gente sobe essa ladeira? Um cascalho solto? Vamos ver Segunda marcha Ficar em pé Porque em pé a moto pode dar umas escorregadas de lado E não me desequilibra Aqui tem umas costelas de vaca doida A moto tá sambando um lado pro outro E esse carro vai me atrapalhar Segurei a embreagem Primeiro devagarinho Aqui já tá melhor Vamos na lanchonete Ou não? Não, já vai É só o Tonico que tem uma paradinha E aí, passamos no teste Passei no teste Do Gilo conversar ali com a esposa dele E pra quem não sabe É só entrar aqui Ao lado esquerdo do colégio Diocesiano de Penedo E se ligue que é off-road Meu velho É a Vila Primavera É quanto que tem um corte de giro? Ele quer que dê um corte de giro Ó, passei no teste Passei no teste do off-road Agora é o sambou Pra um lado e pro outro Essas aventuras não é pra mim Ah, meu velho Se não tiver aventura Não tem graça Vou jogar pneu aí e eu vou Parece que tá bom Poxa, ela samba com esse Samba com o outro também Aquelas pedras Aquele checho Vamos embora Tá Tá, malô Alexandre XRI 300 Olá Olha só A situação Duas crianças Na mala de um táxi Pode ser até divertido Pra eles Mas é muito perigoso Se ele passa Num quebra-mola Sem perceber Sacudida que o carro dá Eles podem cair da mala Sem falar que é proibido A multa aí deve ser Braba O videozinho foi curto Pra mostrar ali Principalmente A saída da Vila Primavera Off-road De respeito Que as pedras São arredondadas Aí funcionam Como esferas Quem sabe como funciona Um rolamento É a base de esferas Ou seja Escorrega muito Mas você ficando em pé Na moto É tranquilo Você sente a moto Jogando pra um lado Jogando pro outro Mas o seu corpo Fica Fica equilibrado Agora se você ficar Sentado na moto Quando a moto Joga pra um lado O seu corpo também vai Aí é complicado Aí você perde o equilíbrio Vou cortar um vídeo ali Na estátua Está tão legal aqui Até amanhã Tchau Tchau Obrigado.